O que eu cantarei, não quero que canta, eu sou o próprio serio, que tem que alacante. Vai sim eu vencer a partir a quem quiser, vai ao trago, bom calçar, bom calçar, bom calçar, vai sim eu vencer a partir a dor. A porta da minha sogra vem uma silva nascendo, todos passam não sem leão, só eu uma silva me prendo. Vai sim eu vencer a partir a quem quiser, vai ao trago, bom calçar, bom calçar, vai sim eu vencer a partir a dor. Eu tenho coração pancada, calva para me deitar, vai até a rua nova, que as bolsas querem vai dar. Vai sim eu vencer a partir a quem quiser, vai ao trago, bom calçar, bom calçar, vai sim eu vencer a partir a dor. Vai sim eu vencer a partir a dor. Aplausos 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 Obrigado.